Não, pera! Essa música não tem no Rock Band. Vocês sabem o que é Disney Infinity, não é? Com os bonequinhos da Disney que você põe na plataforma e joga com eles. Pois é, vai sair a versão 3.0 com os personagens do Star Wars. E olha só o que eu vi, gente, sério. Olha esse Darth Maul, que coisa mais linda do mundo inteiro. Nelson vai morrer, não vai? Olá, Alphonse da Inside Xbox. Bem-vindos no bus da Ubisoft. É um prazer, como para cada e-3, é um prazer de apresentar para vocês as novidades da Ubisoft. Este ano anunciamos o novo Rainbow Six, o Siege. O novo The Division. Estamos cansando The Division, mundo aberto em Nova York depois da pandemia. Novo Assassin's Creed em Londres este ano. E um Just Dance 2016 com mais música e mais modos. E vocês sabem que na Ubisoft gostamos de anunciar novas franquias. Este ano apresentamos para vocês o For Honor, que está aqui. Um jogo de melee, de combat, com espadas, para a Next Gen. E anunciamos também o novo Ghost Recon. Uma ambição muito alta que se passa na Bolívia. E que também é para o ano que vem. Então, obrigado por assistir ao Inside Xbox. E nos vemos no Brasil em breve. Tchau! Pessoal, falando sobre Just Dance 2016 agora, nós estamos com o Matthew, que vai falar um pouco para a gente sobre o jogo. Olá Matthew, como você está? Bom e você? Tudo bem. Tudo bem. Então, fala-me sobre a World Championship. Então, a World Championship é um evento que tivemos no ano passado. E nós estávamos muito emocionados. Porque nós tivemos muitas pessoas de todo mundo. E nós estávamos muito impressionados com a performance brasileira. Oh, sim? Então, os brasileiros são bons? Bem, eles chegaram no primeiro, no segundo e no quarto. Então, sim, eles são muito bons. Mas, na verdade, é algo que vimos no jogo. Porque nós temos uma feature que se chama War Dance Floor. E quando você dança, você sempre mostra sua flaga. E muitas vezes você vê todos os brasileiros com todos os topscores. E é a mesma coisa quando eles compartilham vídeos. Há tantos vídeos do Brasil. Just Dance é muito grande no Brasil. Então, os brasileiros gostam de dançar. Sim, eles gostam de dançar e dançam muito bem. Pelo menos em Just Dance. Muito obrigada. Você é muito bem-vindo. Pessoal, estamos aqui com o Aaron. E ele vai falar um pouquinho sobre Rock Band 4 pra gente. Olá, Aaron. Como você está fazendo? Eu estou fazendo muito bem. Muito obrigada. Ok. Então, o que é novo na Rock Band 4? A coisa que nós estamos mais animados para Rock Band 4 é o solo de freestyle. O solo de guitarra. Então, em vez de apenas tocar os 5 botões standard que você está fazendo na Rock Band 4 há anos, tem uma nova notação que permite você tocar os solos de guitarra como você quer que eles ouçarem. Então, você pode colocar seu próprio spin criativo neles. Isso é incrível. Muito obrigada. Você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo. Gente, Mari, Thaís e eu testamos o Hololens finalmente. Olha só, a galera que veio para a feira e está esperando por vias normais, a espera de 6 horas na fila. A gente deu aquela furadinha básica, né? Porque, já sabe, Inside Xbox, enfim. O que está rolando aqui dentro é uma demo que mostra o Halo 5 funcionando com isso. Na verdade, eles mostraram um aplicativo que funciona como um HUD do jogo. Então, tem uma holografia que aparece que explica a modalidade do Warzone. É muito legal. É muito show de bola. É algo que deixa você impressionado e embasbacado. Infelizmente, a gente não sabe quando isso vai sair, porque aqui é um protótipo. Encaixa bem na cabeça, bacaninha. Fica muito legal nos olhos. Não atrapalha, não é pesado, nem nada disso. A demo deixa a desejar porque, assim, são 10 minutinhos só, né? Você começa a ver aquilo e fica com a vontade de que durasse 2 horas. Mas, assim, pra saber do que se trata, pra dar um gostinho, é sensacional. Pessoal, agora vamos falar de PES 2016. E pra falar dele, eu estou aqui com o André, que é da Konami. E aí, tudo certo, André? Tudo bom, André? Como é que você está? Bem. Então, fala um pouquinho pra gente quais são as novidades pros brasileiros que tem no PES. Porque a gente tem o Neymar na capa, né? O que mais tem? É, além do Neymar, a gente vai ter a Arena Corinthians, né? Que vocês podem ter visto aqui. Outra coisa que a gente vai ter que é bem legal, que eu, pessoalmente, gosto bastante, é o tempo dinâmico. O que é, basicamente, isso? Então, vai ter chuva e a chuva vai afetar o campo e vai ser por região, na verdade. Então, por exemplo, se estiver chovendo... Se você escolhe o Manchester United, o Manchester United, normalmente, lá na Inglaterra, chove mais do que no Brasil. Então, vai começar a chover lá antes. Então, vai ser bem dinâmico e isso é bem legal pra gente. Coisa regional, a gente sempre tenta o quanto mais, deixar mais apontarizado possível. Nossa, bacana mesmo, hein? Obrigado, André. De nada. Obrigado vocês. Alô, pessoal do Inside Xbox, todos os nossos fãs do Brasil. Queria agradecer muito vocês terem acompanhado junto com a gente essa cobertura exclusiva da E3 direto pro Brasil, onde a gente pode trazer em primeira mão todas as grandes novidades que foram anunciadas aqui pra todos os nossos fãs, né? A gente vai ter o melhor lineup de Xbox One da história. A gente anunciou aqui a retrocompatibilidade, que também está disponível pro Brasil, onde todos os nossos fãs de 360 vão poder jogar os seus jogos na nova plataforma da 8ª geração. E a gente falou, assim, sobre grandes novidades na Xbox Live e também todas as grandes parcerias exclusivas que vão estar rolando aí pro Brasil. Eu queria agradecer vocês. Tudo que a gente trouxe aqui também é um resultado do feedback, de tudo que vocês foram falando que a gente pode melhorar na plataforma. E tem muita coisa ainda pra acontecer ao longo desse ano. Continua acompanhando o Inside Xbox, continuando acompanhando tudo o que a gente está falando sobre novidades pra ainda esse ano. Muita coisa está por vir. Obrigado e um abraço pra todo mundo. Galera, a gente perdeu o Nelson. Eu não sei onde é que ele está, mas não é por isso que a gente vai deixar de encerrar o vídeo. Daqui a pouco ele aparece, pra gente descobrir o que ele estava fazendo. E fiquem ligados, porque o vídeo de hoje acaba aqui. Mas tem muito mais coisas sobre a E3 vindo por aí. Inclusive, quem ganhou o campeonato de lute, hein? Quem será que ganhou? Não sei. Até mais, gente! Tchau, tchau! E aí